É isso aí pessoal, domingo 24 de março de 2019, estou aqui na praia de Santos, como vocês podem ver ali, com um liquidificador que não precisa de eletricidade, né? Olha aí, porque nós estamos aqui na barraca, verão vivo, com a Nisse. E aí Nisse, tudo bem? Beleza? Simpática. Estou aqui, olha, começando o outono, vocês podem ver aqui na praia do Gonzaga em Santos, céu azul, um domingo bem gostoso. E eu estou aqui justamente para mostrar, bem aqui para mostrar para vocês essa escultura. Foi feita pelo artista plástico Sirão Franco, um tubarão baleia, uma representação, justamente para mostrar e conscientizar as pessoas do mal, para onde vão as garrafas PET, que são depositadas aí regularmente no mar, nos rios, para o estômago dos animais marinhos. Então tem uma, essa escultura aqui que foi feita, né? Justamente para a conscientização das pessoas, foi depositada aqui na praia do Gonzaga em Santos. Olha só, vamos mostrar aqui para vocês. Fica aqui num tablado. A ideia não é colocar assim o lixo aqui, não é uma lixeira, vamos dizer assim. E sim a conscientização, justamente para que as pessoas vejam o que acontece com os animais, quando temos aí o lixo mal acondicionado nas praias, nos rios, nos lagos. Então as pessoas vêm aqui para justamente tirar fotos. E a ideia é essa, justamente ter aí essa consciência ecológica. Vamos dar uma olhada geral aqui na... É isso aí, por quê? Porque justamente é o que acontece com os animais marinhos. Tartarugas, peixes, como aqui por exemplo um tubarão baleia, que é o que está representado aqui. As baleias, os peixes. Enfim, são bastante prejudicados aí. Aspectos aqui da praia do Gonzaga, nesta manhã de domingo. Olha aí, uma equipe ali que faz treinos na praia. Estou chegando aqui perto do Canal 3. Uma outra ação aí, justamente, para a conscientização, além dessa escultura aqui, que visa mostrar, lembrar as pessoas como é ruim o descarte incorreto de pets, né? São grandes responsáveis aí pela morte de tantos animais, né? Canudinhos, plásticos. Ali temos a concha acústica. Também foi colocado aqui no canal uma ecobarreira. Ou seja, uma barreira ecológica, como o nome já disse, vou mostrar para vocês. Que vai fazer uma barreira, literalmente aí. Uma barreira, uma ecobarreira. Olha aqui. Então, essa ecobarreira justamente visa evitar que o lixo que é jogado nos canais venha para o mar. Então, ela vai conter aí, né? Essa proliferação do lixo nos canais. São iniciativas aí, aqui até algo que tem que ser expandido, né? Para todos os canais e para outros lugares também, onde há esse problema. Para minimizar aí o lixo que cai no mar. Aspectos aqui do Canal 3, o quiosque ali, o pessoal tomando água de coco. Aqui temos as bicicletas públicas. Olha que bacaninha. Essas aqui são para as crianças. Exatamente, o Bike Kids, o Bike Santos Kids. Você vai com o aplicativo e justamente faz essa, retira as bicicletas. Assim como o Bike Santos também. Uma outra coisa que surgiu recentemente são os patinetes elétricos que você também pode alugar. Então, são os patinetes aí que você, através do aplicativo, né? É Green, o nome da empresa. Você entra aí no... Procura no Google, nos aplicativos. Faz a inscrição e aí retira o patinete. Está tendo uma boa aceitação aí pela cidade. É isso aí, pessoal. Um pouquinho de Santos. Canal 3. Olha aí o edifício. Palacete São Paulo, um dos velhos mais antigos de Santos. E do lado aqui o grupo, o Ibis e o Mercury. Contrastando aí, né? De um lado a arquitetura antiga e do outro lado o Mercury. É isso aí. Olha lá as barreiras de contenção. Né? Para conter aí. Um dia bem legal. Olha, pessoal andando de patins, na ciclovia. Ciclovia, pessoal de patins, patinete, bicicleta, skate. Tá um dia bem legal porque não temos aí aquele calorão do verão, né? E aí é um dia bem convidativo para a pessoa poder andar aí de bicicleta e passear um pouquinho. Agora na parte da manhã, 27 graus a temperatura, 10h34 da manhã. E aqui, chegando, atravessando o canal, chegando na praia do Boqueirão. Ok. É isso aí, pessoal. Um pouquinho de Santos registrando aí. Justamente eu quis vir aqui para registrar a escultura do cubarão-baleia. Né? E que é algo assim bem interessante que foi feito. Claro que é uma conscientização que vai ser feita aí ao longo dos anos. Mas já é um bom começo, né? Valeu. É isso aí, pessoal. Grande abraço. E até a próxima.